Fala galera, eu jogo um replay falando com vocês novamente, no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui o primeiro lendário, o primeiro CV8 na liga lendária, pessoal, é esse BPI aqui, o cara é do Japão ou Argentina, negócio assim, eu acho que é do Japão mesmo, se eu não me engano, não tive como entrar no cano, mas aqui ó, lendário, 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 liga lendária, perfil dele tudo full, não para o CV9, aqui ó, a estratégia que ele usa aqui, para vocês olharem bem aí, para quem for CV8 atacar aí ó, tira até um print para mim, para mim tentar, tentar jogar, tentar chegar na México a minha CV8, ficou pronto, mas é o primeiro eu vou juntar, uns LX, bom galera, vim, 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 tinta até mim, vim, dano embalação, a praga do cachorro vem latir logo na hora que eu vou gravar essa merda, para de latir de graça, pronto, parou, filha da mãe, pronto, e galera, Tá bom galera, deixa esse cachorro pular, se dá nem rei pra ele, vamos achar que é uma vila, eu não estou em busca de elixir, eu estou em busca de elixir negro e quero farmar, fazer um farm, então vamos tirar esse daqui Não saiu, mas eu tenho um gigante no reforço, pronto, agora eu jogo com os dragões aqui, dois, três, quatro, cinco, estou na minha CV7, dois, seis, opa, estou na minha CV7 galera, porque eu estou ganhando troféu e farmando elixir negro pra mim, coloca a mãe bárbara Bom, acho que eu desse ataque seis, sete, acho que ficou com oito mil, se eu não me engano de elixir negro, e eu quero troféus galera, pra mim subir pra prata, eu quero subir pra prata com a minha CV7 E quero subir pra mestre com a minha CV8, então eu peguei a estratégia, vou botar aquela estratégia daquele CV8 que está na lendária E tentar, 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 assim, como digas, como digas, como que eu falo, tentar subir de liga, assim é, tentar subir de liga Uou, que bom, PT de dragão, velho Eu não sou muito bom em dar PT de dragão, porque eu só tenho duas porções galera Então, eu tentei aqui, esse layout aqui, não é dos melhores, nem dos piores, mas a defesa área estava aqui do lado de fora Então, eu consegui tirar ela fácil e dar um PT Então, eu acho que não morreu nenhum dragão, nenhum, eu acho PT PT, galera Eu sabia que alguma coisa ia arrumar nesse cara Nossa, são dez e pouco, dez e quarenta Isso, parece muito boa galera, oito mil de elixir negro Vamos fazer mais dragões E eu vou entrar daqui a pouco na minha CV8 Na minha CV8, não, na minha CV8 Toda hora eu me ataco, toda hora Mas eu vou me vingar, um dia Tô brincando, se ele não tiver escudo eu vou atacar ele Valeu